De novo Douglas, faz o top para o Henrique, condição legal, consegue o cruzamento para o Luiz Fabiano, e a falta do fabuloso, falta no Rafael, torcida reclama, Luiz Fabiano também, Luiz Fabiano fazendo falta em Rafael, veja aí de novo, está vendo apenas, você não viu a origem do lance, viu apenas o Rafael caindo, agora sim, Lino teve falta no lance, ele trava o adversário na subida, foi falta, Nenê na cobrança, pode ser um bom momento para o Vasco na bola parada, zero Vasco, zero Madureira, Nenê, para a entrada da grande área, Andrezinho, tem jogada ensaiada, Pikachu, jogada ensaiada, é escanteio para o Vasco, Ele trabalhou muito bola parada nesse treinamento, defensiva, ofensiva e transições, contra-ataques, condição legal, Iago Pikachu, Gilberto, trabalha para a entrada da área, com o Douglas, ajeitou, cruzamento, condição legal, está valendo o lance, o toque errado para Luiz Fabiano, Gilberto faz outra passagem, Pikachu viu, tocou boa bola no meio para o Nenê, o toque Luiz Fabiano, bateu para o gol, bateu para fora, finalização de Luiz Fabiano, Nenê pede o escanteio, torcedor do Vasco gostou, Veja de novo, Pikachu, Nenê, Luiz Fabiano, e o chute para fora, último toque apareceu de fato, do Luiz Fabiano, vamos ver, finalização do Luiz Fabiano, PC grita o jogo inteiro, grita o jogo todo, arrumando a batalha, olha o Pikachu, olha o gol do Vasco, É do Vasco, Iago Pikachu, a zaga falhou, Pikachu recebeu um presentaço, Iago Pikachu, veja mais uma vez, A bola estava alta, a bola estava dominada pelo Jorge Felipe, um presentaço, o Pikachu foi esperto, Acreditou no lance até o fim, Jorge Felipe errou e errou, feio, presente para o Pikachu, Iago Pikachu, Tirou o Rafael, com o gol vazio, bateu, gol do Vasco, é o primeiro, Iago Pikachu, Vasco 1, Madureira 0, E lá vem Vasco, Gilberto pela esquerda, pedalou, entrou na grande área, faz o toque para a entrada da grande área, O chute colocado, subiu, Gilberto achou o Nenê na entrada da grande área, outra finalização com a perna direita, Não é a especialidade do Nenê, veja aí, bom lance do Gilberto, e o Nenê chutando por cima, Bola para o Pikachu, na linha de fundo, Iago Pikachu no cruzamento, Luiz Fabiano, girou, bateu para o gol, Na rede, pelo lado de fora, primeira finalização boa de Luiz Fabiano no jogo, Tem 398 gols na carreira, veja aí o fabuloso, dominou, girou, na rede, pelo lado de fora, Tiro de meta para o goleiro Rafael, mais uma vez, o chute de Luiz Fabiano, Luiz Fabiano, Iago Pikachu, passe errado do Pikachu, presente para o Rezende, olha aí, olha o vacilo, Lá vem Gilberto, toque no meio, bola longa demais para o Andrezinho, outra falha grande ali do Jorge Felipe, De novo o Jorge Felipe, que já errou no gol do Pikachu, Nenê pisa na bola, para, prende, Passe errado para o Henrique, vacilou o Nenê, atropelou, falta a favor do Madureira, O Marques se desloca, direto para o gol, na rede, pelo lado de fora, tiro de meta para o Rafael, Veja aí a tentativa do Nenê, Nenê faz o toque, Gilberto, lançamento na boa, Para o Luiz Fabiano, dominou no peito, a bola escapuliu, ficaria cara a cara com o Rafael, Veja aí o contra-ataque do Vasco, passando pelo Nenê, William pediu uma falta do Nenê, o juiz entendeu que não houve, Não, 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 não...